Fala meus amigos, ontem na live do Rica Perrone, no comecinho da live dele, ele fez uma análise muito interessante sobre o momento do Palmeiras, sobre a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu ganhar do São Paulo, mesmo não jogando igual o São Paulo, mesmo não tendo a agressividade que o São Paulo teve, eu achei bem interessante, são os primeiros minutos da live dele aqui, e ele faz uma análise sem tatequês, ele fala a linguagem da galera, então vamos ouvir aqui um abraço pro Rica Perrone, gosto muito do trabalho dele, vamos juntos aqui. Bom dia, minha diretoria, boa tarde, parabéns aos palmeirenses pela vitória, parabéns ao Internacional pelo goleiro espetacular, que no final do jogo fez uma defesa inacreditável, e peço desculpas aqui de antemão aos botafoguenses, que contavam com o meu São Paulo nessa rodada, pra abrir uma gordurinha pro Palmeiras, e o São Paulo não entregou o que vocês gostariam, né? Peço desculpas a vocês, eu sei que vocês depositaram toda a fé de vocês em cima dos tricolor nesse final de semana, mas não deu, ainda que não tenha dado, o São Paulo jogou um belo jogo hoje, hoje eu fiquei razoavelmente mais satisfeito com o São Paulo do que em algumas vitórias do São Paulo no campeonato, o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras o tempo todo, o primeiro tempo foi um jogo equilibrado e ruim, né? Ninguém criou grande coisa e tal, mas o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras, jogou mais futebol que o Palmeiras, levou mais perigo, e, como a gente sempre fala, o futebol ele é um, o resultado é um negocinho assim, irmão, aí o São Paulo cometeu dois erros na defesa, o Palmeiras fez dois gols, e é assim que é, o Palmeiras tem time, o Palmeiras tem qualidade pra caralho, tu vai dar uma bola pro Palmeiras, irmão, a possibilidade de você se fuder é gigantesca, então, aí demérito dos jogadores de marcação do São Paulo que permitiram que isso acontecesse, eu também não acho justo sair agora e dar tudo na bunda do Arboleda, ah, o Arboleda é isso, mas não é assim, entendeu? Eu acho que, hoje, errou, mas quantas vezes já foi, já foi bom pro São Paulo, então, não tenho, não gosto disso, o placar não reflete o que foi o jogo, hoje o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras ficou muito preso na marcação do São Paulo, mas o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, gente, o Palmeiras é mais bem treinado, os jogadores são melhores, o time é melhor, então, mesmo o São Paulo fazendo um jogo muito bom, não tem condição, assim, a única coisa que eu acho que pode ter gerado nesse jogo, é evidente que a rivalidade ficou maior pro jogo da Copa do Brasil agora, né? Porque o Palmeiras foi no Morumbi, ganhou um jogo no Morumbi, com o São Paulo tendo que jogar no bom jogo, teve um empurra-empurra ali, uma asfaltinha mais dura e tal, então, o negócio agora ficou, né? Então, talvez o negócio vá pro pessoal, não é? Isso aqui que ele falou é um fato, viu? Os caras vão vir babando, os caras vão vir mordidos na Copa do Brasil, Palmeiras já tinha que ter cuidado pra jogar no Morumbi, agora vai precisar mais ainda, que eles vão vir pra fazer o resultado e jogar fechadinho no Allianz, hein? No jogo do dia 5, nós teremos um grande jogo, mas hoje o Palmeiras não conseguiu repetir, e esse é que é o impressionante, né? Acho que o impressionante do Palmeiras é isso, quando o Palmeiras não consegue, ele ganha. Essa é a diferença, quando o Palmeiras não faz aquilo que se espera dele, ele ganha, quando o Palmeiras faz, ele goleia. Esse é o diferencial, entendeu? Às vezes o Flamengo tem que jogar tudo o que ele pode pra ganhar o jogo, o São Paulo tem que ganhar tudo o que ele pode e não ganha o jogo, e o Palmeiras, às vezes, ele vai ali e faz o que tem que fazer e é suficiente pra ele, ele é muito acima dos outros, cara. O time do Palmeiras tem uma consistência muito acima dos outros, é uma coisa muito gritante, cara. É muito gritante. Eles parecem saber exatamente todos os movimentos que tem que fazer, parecem estar ensaiados os movimentos de ataque. Toda vez que o Palmeiras retoma a bola, o Palmeiras sabe mais ou menos onde que vão estar os caras, é muito tempo jogando junto e tal. E, cara, errou, errou. O São Paulo errou duas bolas ali, se tivesse errado duas bolas contra o Atlético Goianiense, talvez tivesse ganhado o jogo, mas errou contra o Palmeiras. Não pode errar contra o Palmeiras, cara. Vai jogar contra um time dessa qualidade, desse tamanho, um clássico, não pode errar. Então, não tem caô, não tem mimimi. Clássico é assim, ontem, por exemplo, eu fiz aqui a live depois do jogo, a gente comentava aqui, o título da Champions League foi decidido porque o Lautaro Martínez não conseguiu olhar pra trás. Se ele tivesse olhado pra trás, ainda tinha sido campeão. Qualquer jogo é decidido numa bobagem. Aí o São Paulo vai acomete duas, aí não dá, né? E o Palmeiras corre pra 22 pontos, dois pontos atrás do Botafogo. Esse jogo tá chegando, né? O Palmeiras e o Botafogo, esse jogo vai acontecer em breve. O Galão tem 18 pontos e agora sem treinador, se livrou daquela meba. O Grêmio 17 joga agora, que o Flamengo tem 16. O Flamengo, se confirmar, né? Em casa, favoritismo e tal, vai a 19 pontos. Bom, concordo com a análise dele, só discorda aí quando ele diz que foi dois erros do São Paulo, né? É você tirar demais o mérito do menino ali no gol, né, bicho? Até eu, inclusive, que tinha dado uma cornetada monstruosa no menino. Ele, pô, aquele lance que ele fez ali foi literalmente de Modric e Toni Kroos, né? Ele tirou o Gabriel Neves, deu até dó. O Gabriel Neves tá escorregando até agora e bateu de três dedos, cara. Num golar, é difícil você tirar o mérito também do time. Mas eu concordo com ele quanto a essa questão do Palmeiras ser tudo ensaiado, né? E, de fato, é mesmo, cara. O Abel, ele tem esse time treinado pra N situações. E uma coisa que vocês não repararam, né? Isso aqui é o ataque do Palmeiras, tá? Quando ele precisa de velocidade, ele coloca o Hendrick. E ontem, o gol do Hendrick foi numa explosão, numa arrancada. Quando ele percebe que o jogo tá pra isso, ele põe o Hendrick. Quando ele precisa de recurso aéreo, quando ele precisa virar um jogo, quando ele precisa da bola centralizada ali na área, ele coloca Flaco Lopes. Quando ele vê que o jogo tá mais físico, o jogo tá mais trombado, quando o jogo tá mais pegado, ele coloca Rafael Navarro. Igual foi contra o Fortaleza, que era um jogo muito brigado, que ele precisava manter aquela bola na frente. Ele precisava do pivôzão aberto pra fazer a bola ali na frente, pra ficar com a bola ali na frente. Então ele coloca o Rafael Navarro. Isso pouca gente reparou, né? Mas eu notei. E, de fato, concordo com o Rica. Nesse ponto, o Palmeiras tem tudo ensaiado. O Palmeiras tem cada movimento, cada ação no campo, cada ideia milimetrada. Já falaram até que os tiliques do Abel aí, né? Que as tretas do Abel são planejadas também, né? Teve jornalista que falou isso aí. Nesse caso eu vou discordar, né? Mas eu concordo que o Abel, ele planeja, né? Ele permeia cada açãozinha do Palmeiras no campo. E isso é muito interessante. Isso que faz o Palmeiras ser vencedor, como tá sendo hoje. Enfim, deixa aí nos comentários se você concorda com a visão do Rica, se você concorda também com a minha opinião. Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.